Então você anda dizendo por aí que o senhor Chiauzinho só tem um tipo de gameplay? Como é que é, rapaz? Tá chamando o cara de pula-pula do Gugu toda hora? Dá um descanso pro menino, pô. De Zé Grilo, Remo Rebaixado, meu Deus do céu, mano. Pior que um desses apelidos dele foi a gente que criou mesmo, né, mano? E pior que ele meio que o design dele é pra ter um tipo de gameplay e é aquilo, né, mano? Mas também, de acordo com o design dele, a gente pode tentar fazer umas coisinhas diferentes e tentar jogar com ele de outra forma, mano. E aí vamos ver como ele reage a isso, mano. Será que fica uma bosta e não tem como e tem que ficar só no pula-pula do Gugu mesmo? Ou ele responde tão bem a um tipo de gameplay um pouquinho diferente que dá pra completar o abismo e até fazer 100% de estrela neles, mano? Olha que o menino ali é um potencial ali incrível e eu acredito nele, hein, mano? Isso aí é de tempos recentes pra cá, mano. Quando gostam muito de um boneco, a gente dá uma hateada nele. Quando ela dá uma hateada no boneco, a gente gosta, mano. O ruim é quando a gente gosta que a galera hateia e não consegue invocar, né? É, casurra, falamos contigo aí, mano. Mas fizemos um experimento aqui que você vai poder ver o resultado dessa coisa louca que fizemos em live. Se quiser brotar, pô, pra dar suas ideias também, jogar junto com a gente, né? Fazer uma zoeirinha lá no chat. Tamo ao vivo todo santo dia menos sábado. Link sempre aí na descrição, mano. E sem mais belonga, tá aí, mano. Contemple o resultado do xiau louco da build secreta com a Ila. E só não esquece do like, hein? É isso, rapaziada. Tamo junto. Vem, 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 vem pra live. Caramba, as bichas aqui. Acabou o bagulho da Ila sozinha ali, né? Não é que a gente congelou os bichos, sei lá, mano. Ai, ai, ai. Pulei, pulei sem querer, mano. Pulei sem querer. Quis dar uma corrida ali, entendeu? É agora. Olha, xiauzinho. New meta dando o básico de Ila. Caramba, ela torna tudo possível, né, mano? Como é que pode, mano? Let's go. Troca! Troca! Cadê o outro? Tem que matar esse aqui, né? Ah! Ele não fez o bagulho que tá no congelado, não, mas, né? Fez, não fez. Ele fez, rapaziada. Melhor o chão, né? Tá bonito, hein? Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Ai, 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 ai. Umzinho só. Pó, foi pra longe, foi pra longe, pega, 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 pega. Miserável, é o xial do ataque básico, mano, respeita, vai morrer ali, mano, tem que tirar ele daí. Tomei um dano ali ainda, eu acho, hein? Funciona aí, mané, funcidade em capa Tá funcionando, mané, tá funcionando, chãozinho, normalzinho, mané Ih, a doze, né? A doze eu já não sei, mano Já esqueci qual bicho que tem aqui, é um monte de gente, né? Eu acho Um monte de gente Ih, as plantinhas, mané, as plantinhas, corre Troca aí, pô Meu Deus, o que eu fiz aqui, rapaziada Meu Deus do céu Bichinho já morre, né? Com a gente fazendo aí tomar mais dano ainda do que o necessário Um pulinho só, acabou a ult Caramba, não quer trocar pro Benetton Toma Ih, rapaz, isso aí não vai não ter que esperar não, né? Pra cá eles vêm, será, mano? Meu Deus do céu Vem pra cá, rapaziada Não? O que que tá acontecendo? Dê que eu tô? Dê que eu tô? Me roiou Me roiou O que que aconteceu com o meu jogo aqui? Eu vou morrer, eu vou morrer Ah, tive que pular, mano Tive que pular Sei lá Ai, caramba Morre não, Benetton Você não pode não, pô Oh, meu Deus Morreu? Morreu não Tá vivo, tá vivo, tá vivo Agora, agora Vai Shell do ataque básico Tá, brincamos, hein Brincamos, mano Acho que eu tenho 40 segundos pra matar os dois bichos, né? Tá lá, pô Confia nela, filho Shell do ataque básico Tamo aqui, hein Tamo aqui pra provar Que o gameplay do pai Não é chato, não, pô Quem chamou de pula-pula do Gugu? Se eu descobrir Vai se ver comigo, hein Quem inventou esse rapido pra ele aí, mané Mó vacilo, mano Mó vacilo Bom, agora tamo sem ult Agora vai ser uma bosta Fortalece aí, amigão Deixa aquele like bolado pra gente Se inscreve também Caso você não seja inscrito E faz tudo mais aí que você tem direito Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein Caramba, Benetton Calma aí, manda o bagulhinho aqui, pô Ele não quer mandar ult, rapaziada Pega nas costinhas Nas costinhas dele Nas costinhas dele É isso aí mesmo Tem mais uns bichos aí, né Mas vou soltar, mano Meu Deus do céu Deu pra dar uma coradinha Deu pra dar uma coradinha Ih, tá sem ult, mano Deu pra dar uma coradinha É, uma hora O ataque básico ia pesar, né E aí, pô Deixou a Yoimiazinha aqui Com 30 segundos pra fazer Ele ainda roubou a Ilan dela, pô Agora que o Xiao morre E aí, pô E aí, pô Um já foi Tá, não encheu a do Xiao, né Vai sem mesmo, pô Ai meu Deus do céu, hein Ai meu Deus do céu, hein Foi meio ruim aquela linha, né Dava pra ter melhorzinho Mas eu acho que foi melhor do que o Xiao que eu fiz na outra vez Que era o Xiao do pulo, mano Faltou aquela lá, né O Xiao físico, mano O Xiao físico Mas ele fez bem essa primeira salinha Mesmo sem ult, mano Mesmo sem ult, né Mas aquela lá das plantinhas Cara, mas deu pra fazer Deu pra mostrar aí que dá pra fazer, né Que eu não volto pra fazer não, mano Eita, deu bom, hein Comp definitiva aqui daí, rapaziada Mentira, mentira, né Tá bom, tá bom, pô Dá-lhe Tá mais que feita, pô Essa aqui, né Foi aqui no Lava 2 Lava 2 ele sofreu, tadinho Lava 2 com Cryo Contra o bicho dos escudos ele foi maneiro combo, mano Porque eu congelei eles Aí eu fiquei batendo neles, né Nas costinhas, descosta, mano Xiaozinho com o Ilan, né Do dano normal Eu dei uma pulada aqui em algum momento Acho que eu nem pulei com o Xiao nessa aqui Na outra lá eu pulei sem querer aqui, né Sem querer, tá ligado Dei um pulinho no dragarto Pô, mas tá lá, pô 11, 12 Feito de Xiao Ataque normal Show Os astros aí, né Não, é bom jogar Mostrar essa menina aqui também, né Tá aí, rapaziada Tá Que inclusive, né Próximo banner, né Não? 2.8 Aí a Astra aí, rapaziada Tá igual o vídeo nosso lá, né Mostrar uma lazinha no vídeo já, né Tá daquele jeito Daquele jeito, mano Ó, brabo, hein Se eu já tivesse mais recargo Botava um arquinho de vida nela, mano Tentando ser 200 ali, tá ligado E o astro de verdade De toda essa gameplay, né, mano Aí, ó O brabo, pô Primeiro e único Aí, ó Vai nessa galera aí não Que cisma de Ah, só vai com 200 de dano Que é ataque normal, mano Isso porque eu não botei a Yunjin junto ali, hein Porque eu precisei de uma galera, né Aí usamos, né Com ele foi Bennett, né Com o outro lá foi Dioana, mano Aí, ó Dioaninha, filho E artefato novo, hein Shial de artefato novo é o quê? 5% aí da comunidade, né Tá no videozinho também, né Inclusive com a intro Mais épica que você já vai ver no YouTube, mano A intro do vídeo do Shial de artefato novo Que é o nosso tá assim, mano Merece as coroazinhas, menino? Merece nada Acabou, né Aí, isso Fica mostrando todo mundo, não Depois vai ter vídeo aí da Dioana também Tá bom Pô, mas é isso Era basicamente pra jogar um gameplay diferente No abismo Que eu acho chato pra caramba E aí eu sempre tento fazer um negócio indiferente Mas acaba que meio que é como se fosse a primeira vez Toda vez que eu entro no abismo Porque eu não gosto de ficar usando a mesma coisa, né Pô, mas é bom pra masterizar Claro que é, mas Não, não Não aguento não E aí no abismo E com o Shial também, né Que, pô, ah Shial só tem o gameplay repetitivo e tal Igual o Ganyu O Shial Seria chatão também, né Só que a ult dele Bota o vento no ataque normal também, né Não só no imersivo Então fica bacana, mano E aí deixa ele boladão também Pra mandar os As skills, né Nervosa Então as skills ali Deu uma salvada, mano Cada skill tava subindo um daninho bonito Mas ficou bacana, hein Pô, foi divertido, pô E, né Se deu pra fazer o abismo Acho que não dá pra reclamar muito, não Eu fiz na zoeira, mano Só que Tá lá, tá jogável, né, mano Mas é isso aí, rapaziada Tá? Se você não conseguiu aí Pegar as estrelinhas Relaxa que A diferença de pegar todas as estrelas E pegar Faltar seis, sei lá É cinquenta gemas, pô Ih Só isso aí Você pega no lixo ali, mano Música 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 Legenda por Sônia Ruberti